A indústria brasileira tem uma história fascinante e repleta de desafios e conquistas. Desde os primórdios da colonização, passando pela era do café, até os dias atuais, o setor industrial tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país. No século XIX, com a chegada das primeiras indústrias têxteis e metalúrgicas, o Brasil começou a dar os primeiros passos em direção à industrialização. A produção de tecidos, ferramentas e implementos agrícolas impulsionou a economia e trouxe o desenvolvimento para diversas regiões do país. No entanto, foi somente no século XX, com a substituição de importações, que o país passou a investir na produção de bens que antes eram importados, como automóveis, eletrodomésticos e produtos químicos. Grandes empresas foram criadas e se consolidaram como líderes em seus setores, impulsionando o crescimento econômico e a geração de empregos. Neste vídeo, vamos explorar a rica história de uma pequena, mas importante parte da memória industrial brasileira. Prepare-se para uma viagem fascinante, mas antes, deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Os grandes moinhos Minete Gamba são um conjunto de fábricas e galpões localizados na rua Borges de Figueiredo, no bairro da Moca, em São Paulo, que foram fundamentais na história industrial durante grande parte do século XX. Construído no ano 1909, o local contava com uma indústria gráfica e uma fábrica de óleo. Na década de 30, com a fusão dos grandes moinhos Gamba com as indústrias Minete, o local passou a receber diversas atividades, como produção de tecido, farinha, sabão, óleo vegetal, entre outros produtos. Após um período de abandono, o local foi alugado por um grupo de empresários em 1994 e virou uma casa noturna muito badalada chamada Moinho Santo Antônio, que durou até o início dos anos 2000. Atualmente, o local está tombado pelo patrimônio histórico. No dia 26 de janeiro de 1925, a Chevrolet registrou sua primeira linha de montagem no Brasil, no bairro Ipiranga, em São Paulo. O primeiro modelo fabricado foi um furgão. Já em 1928, foi inaugurada a linha de montagem em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo. A Chevrolet também fabricou por aqui geladeiras da marca Frigider. Em 1959, foi inaugurada com a presença do então presidente Juscelino Kubitschek, a montadora da GM, na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, onde foi fabricado o famoso chevette até 1993. E aí Vinheta 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 e absurda e Vinheta e Inaugurada em 12 de março de 1885 pelo industrial português Francisco Saturnino Braga, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, a Companhia de Fiação e Tesselagem Campista, mais conhecida como Acampista, empregou várias famílias por várias gerações. Mantinha três turnos de trabalho, com verdadeiras multidões de operários, composta por homens e mulheres, além de crianças. Toda essa gente dava intenso movimento ao transpor os grandes portões, após marcarem o ponto logo após a entrada da fábrica. A empresa veio a encerrar suas atividades em definitivo após 1964. Contudo, no ano 1985, o prédio foi demolido. Apenas sua chaminé foi preservada como um monumento histórico da cidade. O imigrante italiano Virgílio de Sico desembarcou no Porto de Santos em 1908 e começou a trabalhar como cozinheiro aqui no Brasil. Quando chegou ao bairro Ipiranga, em São Paulo, ele passou a trabalhar como encanador. A partir de então, construiu uma clientela fiel e montou uma fábrica de calhas. Em 1918, montou a primeira loja de Sico no bairro. Com mais de um século de existência, é considerada uma das lojas mais tradicionais de seu setor no país. Em maio de 2013, mediante uma negociação vultosa, a empresa associou-se à Sodimac, subsidiária do varejista chileno Grupo Falabella, que hoje detém 100% do capital da empresa. Desde 2018, as lojas de Sico estão passando por um processo de mudança para uma nova marca, Sodimac de Sico, sendo considerada atualmente uma das maiores redes de lojas de materiais para a construção do Brasil. Indústria brasileira de embalagens SA, ou simplesmente Ibeza, foi uma empresa fundada em 1945, na cidade de São Paulo, pioneira na fabricação de refrigeradores à querosene da marca Gelomatik. A Ibeza surgiu após a compra da fábrica alemã de tambores Mauser e Sia. O galpão estava situado na Rua Clélia, no bairro paulistano da Pompeia, onde hoje é o Sesc Pompeia. Em 1952, a empresa começou a fabricar refrigeradores à querosene, sob a marca Ibeza Gelomatik. A ideia principal era produzir geladeiras para utilização em áreas rurais, onde a eletricidade ainda não havia chegado. No entanto, acabaram sendo utilizadas também em muitos locais de São Paulo, onde não tinha luz elétrica. O galpão da Pompeia produzia as carcaças das geladeiras e serviu como linha de montagem durante muitos anos. Não demorou muito para que a Gelomatik fabricasse refrigeradores elétricos e frigobares, conhecidos como Ibezinhas, expandindo seu mercado, sendo exportadas para diversos países. Música Maior conforto e beleza em seu lar, só gelomático é que pode ligar. Tem de dez pés, tem de oito pés, tem de becinha que cabe sempre em qualquer lugar. Música Fundada em 1942 no Brasil, em Xerém, distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a Fábrica Nacional de Motores, conhecida popularmente como Fenemê, tem uma rica história de inovação e perseverança. A ideia de criar a Fábrica Nacional de Motores surgiu no período da história brasileira chamado de Estado Novo. Era o governo do presidente Getúlio Vargas, que desejava transformar o Brasil em uma economia industrializada. A empresa começou sua jornada produzindo motores de aviões durante a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, evoluiu para a produção de caminhões e automóveis. A Fenemê foi pioneira na indústria automobilística brasileira, produzindo o primeiro caminhão diesel do país. Devido a isso, a empresa teve um impacto significativo na economia brasileira, contribuindo para a industrialização e o desenvolvimento do país. Esta é a Fábrica Nacional de Motores. Este é o espírito com que ela pretende atingir altos níveis de produção e, consequentemente, um melhor padrão de vida para todos os que integram a comunidade Fenemê. Imensas possibilidades se estendem à frente desta indústria e dos trabalhadores que a fazem pulsar. Só assim, teremos a certeza de que o nosso país ingressou para sempre no caminho da ordem, da justiça e da riqueza coletiva. A primeira fábrica de chocolates instalada em São Paulo, e também no Brasil, mais precisamente na Rua Vergueiro, foi a Zonksen, fundada em 1888, onde ela funcionaria por quase 100 anos. Durante mais de 80 anos, até a década de 70, a Zonksen foi a grande líder desse mercado que, desde seu início, dava indícios de ser promissora nesse ramo de negócio. Fossem ovos de Páscoa, coelhos de chocolate ou os deliciosos e populares urso branco, de chocolate branco, e urso marrom, de chocolate ao leite. A Zonksen tinha os produtos certos para adoçar as mesas em tempos de festa. O slogan, chocolate para famílias, reforçava essa ideia. A fábrica de chocolates Zonksen encerrou suas atividades em 1983, e até hoje está presente na memória dos paulistanos. A cervejaria Brahma é uma das marcas mais icônicas e tradicionais do Brasil. Sua história remonta ao ano de 1888, quando foi fundada por Joseph Villiger, um imigrante suíço que trouxe consigo a expertise na produção de cerveja. A empresa iniciou suas atividades em um pequeno estabelecimento na cidade do Rio de Janeiro, produzindo cerveja para atender à crescente demanda da população. Com o passar dos anos, a Brahma foi se consolidando como uma das principais cervejarias do país. Em 1914, a empresa mudou o nome Companhia Cervejaria Brahma, que se tornaria sua identidade definitiva. Ao longo das décadas, a cervejaria Brahma expandiu sua presença pelo Brasil, abrindo novas fábricas em diferentes estados e consolidando sua posição como uma das cervejarias mais populares do país. Em 1999, a Brahma se fundiu com a Antártica, outra importante cervejaria brasileira, criando a Ambev, Companhia de Bebidas das Américas. Não deixe, não deixe, não deixe pra depois a Brahma Shope que você pode beber agora. Não peça tempo como o gole de Brahma, vai buscar a alegria no sabor de uma Brahma Shope. Peça-se a Brahma gelada e se dá uma rola vada, vai passar isso agora. Não deixe, não deixe pra depois a Brahma Shope que você pode beber agora. Poucos anos após a Segunda Guerra Mundial, e com o Japão ainda se reconstruindo, a Toyota começou sua expansão global. Em 1962, a marca inaugurou no mercado brasileiro sua primeira operação oficial fora de sua terra natal, na cidade de São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. A montadora focou inicialmente na produção do Bandeirante, um veículo icônico que conquistou os brasileiros. Com o passar dos anos, a fábrica cresceu, se modernizou e começou a produzir outros modelos de carros. Em 2019, a Toyota anunciou o encerramento da produção em São Bernardo do Campo, marcando o fim de uma era. No entanto, o legado da fábrica permanece, representando uma parte importante da história industrial do Brasil. A Pepsi é uma das marcas de refrigerantes mais conhecidas e consumidas em todo o mundo. Sua história remonta ao final do século XIX, quando foi criada por Caleb Bradham, um farmacêutico da cidade de New Bern, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Bradham desenvolveu inicialmente uma bebida chamada Bread's Drink, a qual ele acreditava que ajudaria na digestão e forneceria energia aos seus clientes. Em 1898, Bradham batizou a sua bebida com o nome de Pepsi-Cola, combinando o termo Pepsina, presente na fórmula com cola, referindo-se a nós de cola, um dos seus principais ingredientes. No Brasil, o lançamento oficial da Pepsi-Cola ocorreu após a construção da primeira fábrica, no Rio Grande do Sul, no início dos anos 1950. Atualmente, a operação da empresa em território nacional engloba nove fábricas. Hoje existe tanta gente que quer nos modificar, não quer ver nosso cabelo assanhado com jeito, nem quer ver a nossa calça desbotada, o que é que há? Seu amigo está nessa, ouça bem, não está com nada. Só tem amor, quem tem a moçada, quem tudo quer do mundo, sozinho acabará. Só tem amor, quem tem a moçada, só um sapo de Pepsi, que mostra o que é amar. Só tem amor, quem tem a moçada, só um sapo de Pepsi, que mostra o que é amar. Só tem amor, quem tem a moçada, nós escolhemos Pepsi, que vem a moçada. Só tem amor, quem tem a moçada. Em 1920, nascia a Gonçalves Salles e Sia, armazém de secos e molhados na cidade de São Paulo. No mesmo ano, os fundadores compraram um laticínio em Passos, Minas Gerais, onde seria fabricada a manteiga em lata aviação. Em 1927, a empresa se expande, com fábricas, escritório e postos de recebimento de leite em cidades de São Paulo e Minas Gerais. Já em 1930, ocorre o início da produção da manteiga em tablete. Logo, a manteiga aviação ganhou reconhecimento pela sua qualidade e sabor excepcionais, tornando-se sinônimo de excelência e conquistando a confiança dos consumidores brasileiros. Com o passar dos anos, a manteiga aviação expandiu sua produção e distribuição, chegando a todo o território nacional. Ao longo dos anos, o produto conquistou prêmios e reconhecimento da indústria, consolidando-se como uma das principais marcas de manteiga no Brasil. Assim sendo, a manteiga aviação é muito mais do que um produto simples. Ela representa a paixão pela produção de alimentos de qualidade, o respeito pelos ingredientes e o cuidado para atender às expectativas dos consumidores. A empresa Casas Buri Comércio e Indústria surgiu em 1942 pelas mãos de Mário Bussabi e Paulo Ribeiro. As sílabas iniciais dos sobrenomes dos dois sócios formavam o nome da empresa. Com uma atriz no centro de São Paulo, mais propriamente na região da movimentada da Rua 25 de Março, ela possuía filiais na capital, no interior paulista, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Em seu auge, chegou a possuir 200 lojas. As Casas Buri comercializavam roupas de cama, mesa e banho, além de televisores e eletrodomésticos. Entre as suas maiores concorrentes estava a Casas Bahia, Tamacave, G. Aronson e Arapuã, além de lojas de departamentos como Mapping, Mesbla e Sears. Neste Natal, Feliz Preço Baixo Buri. Rádio Gravador Portátil Sharp, 3 faixas, 12.900. Rádio Relógio Digital Sharp com a MFM, 7.900. Havia uma fábrica no Ipiranga que produzia uma das grandes paixões nacionais, o Fusca. O carro chegou ao Brasil na década de 50 e até hoje desperta comoção e suspiros por parte de colecionadores e entusiastas. O bairro do Ipiranga, em São Paulo, tem um legado fabril em sua história. Foi exatamente ali que, em março de 1953, surgiu a primeira fábrica da Volkswagen do Brasil, mais precisamente na Rua do Manifesto, onde atualmente fica o supermercado atacadista Roldão. Na época, havia apenas 12 empregados na equipe. A empresa alemã iniciou sua operação em solo brasileiro já com a produção de Fusca, com peças importadas do país de origem, a Alemanha. Enquanto a Volks permaneceu no Ipiranga, foram montados mais de 2.000 Volkswagens Fusca e 500 unidades da Kombinationsfahrzeug, que em alemão significa Veículo de Usos Combinados, mas no jeitinho brasileiro, foi abreviada simplesmente como Kombi. Com a demanda crescente, a montadora acabou se mudando para São Bernardo do Campo, em 1959, passando a produzir peças nacionais. Entre os anos 50 e 80, muita gente aprendeu a dirigir com o Fusca, sendo adotado até mesmo pelas autoescolas. É difícil conhecer alguém das gerações passadas que não tenha ao menos dado uma voltinha no veículo. O modelo deixou de ser produzido no país em 1986, mas a pedidos de Itamar Franco, a fabricação foi retomada para um chorinho, que durou de 93 a 1996. Diversos eventos que resgatam a história do Fusquinha e reúnem apaixonados pelo besouro sob rodas acontecem ao redor do globo. Nós não acrescentamos rabos de peixe, nem modificamos rabos de peixe. Não aumentamos a grade, nem modificamos a grade. Automóvel, para nós, não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira. Na verdade, o Volkswagen muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de 2 mil aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê. Você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Se você tivesse muita coisa para transportar, precisaria de uma caixa. E se fossem pessoas, necessitaria de bancos. Janelas, 15 pelo menos. Portas, naturalmente. Duas na frente, duas grandes no meio e esta outra aqui atrás. Agora pinte bem bonitinho e coloque sobre rodas. Pronto, esta é a ideia da Kombi Volkswagen. Beleza, que é a ideia dos grandes no meio e esta outra aqui atrás. Vai